O materialismo histórico e a dialética. Desde os filósofos clássicos, existe uma divisão muito forte na filosofia ocidental, o idealismo e o materialismo. Essas duas correntes filosóficas são o pano de fundo para entender o método de compreensão da realidade desenvolvida por Marx e Engel. De maneira bem resumida, o idealismo afirma que os ideais, a razão e o pensamento têm prioridade sobre os objetos, isto é, sobre a matéria sensível e palpável. A partir de um paradigma platônico, as ideias são mais reais que os objetos, com os quais entramos em contato. Por sua vez, materialismo não é a vareza e apego ao dinheiro ou às coisas, como vulgarmente é entendido. Materialismo é justamente a operação inversa do idealismo. Parte-se do objeto, da matéria sensível para as ideias, o pensamento e a razão. Marx não abraçou inteiramente o materialismo filosófico de sua época, mas promoveu sua reformulação propondo um materialismo novo, especialmente desenvolvido para ser revolucionário e não apenas acadêmico e intelectual. Na construção do seu método, Marx se deparou com a filosofia de Engel, que, embora morto, exercia muita influência sobre a universidade alemã. Marx foi um admirador e crítico da filosofia hegeliana, admirador pelo fato de aceitar a dialética crítico porque se opunha ao idealismo hegeliano. A dialética de Engel. Vamos entender um pouco agora sobre essas dialéticas. Engel afirmava que todas as coisas humanas no universo eram regidas por um espírito absoluto. Esse espírito era uma razão, com letra maiúscula porque era razão. Essa razão, chamada por ele de dialética, abarcava todas as explicações, unia todos os eventos naturais e históricos, numa lógica universal. Na antiguidade clássica, a dialética era entendida como filosofia, a arte do debate de ideias, capacidade de opor uma ideia à outra. Engel propôs o seguinte processo como definição da dialética. A afirmação ou uma tese é confrontada por uma negação ou antitese, na busca pelo qual é real em ambos. Na tese e antitese surge a síntese. Essa síntese se tornará uma nova tese, passível, portanto, de uma nova antitese, que levará a uma nova síntese, e assim infinitamente. Esse processo será o espírito absoluto, o que faz o universo funcionar. Um exemplo desse espírito absoluto pode ser visto no próprio desenvolvimento da ciência. Um fato dado como certo hoje é debatido pela comunidade científica, podendo ser confirmado, ampliado ou mesmo refutado. Esse processo dialético produz mais conhecimento e resulta em desenvolvimento científico. A dialética marxista Marx aceitava a ideia de que o universo é regido por uma dialética. Contudo, essa dialética não pode ser aceita como um espírito ou apenas uma lógica. É aí que começa o materialismo de Marx. Em sua teoria, ele entende que a economia, o mundo do trabalho e da subsistência, é o elemento real e fundamental para o ser humano. A produção humana, ou a forma como é produzida sua subsistência, é o que define o ser humano. Marx rejeita o idealismo que vê as ideias, as concepções e o pensamento como elementos definidores do ser humano. E afirma justamente o contrário. É a partir de como o ser humano produz que se definem suas ideias e suas concepções. Assim, o material é o definidor do espiritual, portanto, imaterial. A concepção dialética da história. É na história que Marx vai demonstrar sua teoria, segundo ele, a luta de classe é o motor da história. Ou seja, desde que apareceram o opressor e o oprimido, foram as lutas entre eles que promoveram o progresso da história e da humanidade. Acompanhando toda a história das sociedades desiguais, uma dialética é estabelecida entre o opressor e o oprimido. De cada uma dessas lutas nascia um novo tipo de sociedade. Um exemplo dessa dialética histórica pode ser visto no desenvolvimento do feudalismo na Europa. Síntese do encontro entre as culturas romanas e germânicas foi assim. Assim, a dialética é uma realidade materialista e histórica. É materialista porque é na economia, na produção e no trabalho que o ser humano constrói sua história. É histórica, pois é fruto da ação humana no decorrer dos séculos. A dialética materialista se tornou o método de investigação e uma proposta de luta. Ao mesmo tempo em que Marx e Engels estudavam como a dialética operava, isto é, como ocorreram as lutas sociais através dos tempos, eles propunham que o oprimido de então lutasse exercendo a dialética na sociedade para construir uma sociedade mais justa e humana. Essas teorias supunham que o homem seria capaz de resolver os seus problemas, sendo assim, não precisariam de Deus. Esse é um pequeno resumo sobre o materialismo e a dialética de Karl Marx e Engels. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente. Se inscreva! E aí Tchau.